O CS, por ser um jogo competitivo, sempre tem muita rivalidade e provocação. São coisas que já fazem parte do jogo. Se você está buscando um local seguro para apostar em partidas de CSGO, entre no link da descrição e conheça a Betway. É um site de apostas líder no mercado. Acesse pelo link da descrição ou no comentário fixado. Seja bem-vindo ao canal Scout FPS. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas das provocações e reações mais marcantes que aconteceram no CS, focando principalmente no cenário nacional. Se você gostou dessa ideia de vídeo e está chegando agora aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e deixe o like nesse vídeo para estar recebendo os próximos conteúdos. Esse aqui é um dos maiores rages que o Gaudeu já deu em stream. Era uma partida disputada entre MIBR e NAV. Mesmo com toda a dificuldade de enfrentar um time tão forte, a MIBR estava na frente no placar e com boas chances de vencer a partida. Esse HZ estava fazendo um round muito bom. Ele ficou sem munição e para enfrentar o Simple, ele teve essa ideia que não deu certo e o Gaudeu não gostou nem um pouco. Acabou, foi nada. Acabou, foi nada. Agora valoriza. Chama. Chama. Errou. Espera, espera, não, mano. Não, não, sim, sim, tá bom. Não, porra. Eu vou ficar maluco se a gente perder esse round, velho. Pouso, 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 pouso. Aí, opera. Vai tentar operar a porra do Simple. Vai para puta que pariu quem tentou fazer isso, velho. Tio, você é moleque, velho. Tira essa farda preta, velho. Você é moleque, cara. É inacreditável. Uma partida do Brasileirão de CS entre W7M e Detona, muita provocação estava rolando. E um momento que ficou marcado foi esse do Turtle e do Lukáuzi xingando o time adversário. Não canta de perder. Cadê a punk grita, porra? Tá tudo mundo se divertindo, dando risada aqui. Era Major e o jogador Bondi que morreu sem receber a trade, sendo que tinha dois jogadores do seu time no duto. Não deu para escutar o que ele falou, mas deu para ver a reação dele não ajudando nesse momento. Perdendo de 15 a 0, o time da Greyhound fez de tudo para vencer esse pistol e realmente conseguiu. Ao vencer esse round, eles tiveram essa reação. Xello, durante qualquer partida, costuma gritar como forma de hypar seu time ou provocar o time adversário. Enfrentando o time da Heroic, que tem o Cade, também costuma gritar. Ele não podia deixar de provocar. Só em Heroic, só em Heroic. Ai... O que é que você está fazendo, velho? Que isso, Xello? O Xello está matando 28, porra, né? Pouca gente tira o Fallen do sério. Mas em uma stream, o Fallen estava tentando pegar os adversários que passavam o meio. E o Fer fez isso para atrapalhar ele e tirar ele do sério. Esse junto com o Rage do SHZ foi um dos maiores que o Gal já deu. Ele estava em uma partida de FIFA, quando acertou a trave, pouco tempo antes de acabar a partida. O jogador Acor, Acor, enfim, esse jogador do time da Mad Lions, tentou passar a faca no Lucas 1 e no KNG. No Lucas ele até conseguiu, mas no KN não deu. Depois de ele eliminar o jogador dinamarquês, essa foi a reação que ele teve. Depois de vencer uma partida contra o time da Pan, VSM decidiu fazer isso como forma de provocação. Jantando o time adversário. Antes de mostrar essas duas últimas jogadas, uma que é um clássico e outra que é muito boa e que aconteceu recentemente. Se você curte apostar em partidas profissionais, saiba que o melhor site é a Battle. Para acessar, é só entrar no link do canal Scout FPS na descrição desse vídeo. KNG aparecendo mais uma vez nesse vídeo, agora contra a Sharks na Mireja. E após vencer, gritou isso para os jogadores da Sharks. Esse grito aí dele acabou virando meme, ficou bem marcado. Eu pergunto, o Vini, o Art, o Able J, eles podem ser bons jogadores? Pode. Mas eu acho que para outros times de fora, sem ser uma IBR, ninguém compraria. Olha o KN. Coloca a minha foto na sua parede, mano. Essa é novidade, hein, velho. Depois de vencer o primeiro mapa de um MD3 entre o Imperial e o MBR, o Ferry gritou isso para o Shell. Que isso? Porém, era só o primeiro mapa. Quem acabou vencendo o MD3 foi o MBR, conseguindo a classificação para o Meijor. Obrigado para o Meijor. Meu irmão, passa a sua festa, torcedor do MBR, velho. Está aí toda a comemoração, velho. Que momento, hein, velho. Que momento bonito, velho. Falando do Ferry mais uma vez, todo mundo já sabe da qualidade que ele tem no CS. E uma das suas características jogando é ser muito frio. Em um dos últimos vídeos do canal, eu mostrei as jogadas dele e de outros jogadores sendo frios no CSGO. Acesse esse vídeo através do card aqui em cima ou no vídeo que está aparecendo na sua tela. Por hoje é isso. Fique bem. Você quer me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, though you're moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder they're asking me. If I could slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. Baby, don't try 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 it. Obrigado.